Os centros que fazem a separação do lixo reciclável aqui em Foz vão ser reformados. Em pouco tempo vai ter menos lixo espalhado pelos bairros. A preocupação com o meio ambiente continua aqui em Foz. A separação do lixo reciclável do lixo comum, que é tão importante para o planeta, é feita aqui na cidade, nos centros de triagem de lixos recicláveis. E para melhorar essa atividade, a Prefeitura vai reformar esses centros. Nós temos aí agora iniciando os muros, para dar mais tranquilidade entre esses centros com a comunidade. Haja visto que eles estão instalados nos bairros. E eu sempre digo, todas as casas do cidadão têm muro. E esses centros nenhum tem muro. Então nós vamos fazer em todos eles muro, dois metros de altura, com portão eletrônico. Isso, a convivência que nós estamos falando, às vezes sai uma sacolinha desse material e vai na casa do cidadão, vai na rua, esse perigo não vai ter. E totalmente contra toda essa boa atitude dos profissionais que trabalham para reciclar o lixo, existem aquelas pessoas que não têm respeito nenhum, que jogam lixo em ruas, nos próprios barracões e olha só, até mesmo roubam o lixo. Haja visto que esses centros de reciclagem, a população pensa que pode jogar qualquer tipo de lixo lá. Esse material que vai lá não é lixo, são materiais que valem dinheiro e que não têm contaminação. Então, esses centros abertos, a população à noite resolve jogar um gato morto, um cachorro morto, um lixo doméstico, qualquer tipo de lixo lá, que não é reciclável. E acaba pensando que aquilo ali vira um lixão. Então, com esses muros, vão ter esse tipo de controle. E também o controle de roubo, assalto, até material prensado já aconteceu de roubo nos barracões, materiais prontos para venda. O cidadão que coletou, que trabalhou, ficou sem a renda do mês. Depois da construção dos muros, o trabalho de reforma não vai parar. Um estudo vai ser feito para decidir quais melhorias são necessárias nos centros de triagem. Nós estamos fazendo também um levantamento dos quais, como e que precisa de cada barracão, se é a parte elétrica, se é a parte cobertura, se é a parte pintura, para a gente começar a reforma desses barracões. O que eu falo sempre, o mais difícil é dinheiro. E nessa condição, hoje, nós temos dinheiro para fazer isso. Então, está fácil. É só fazer o levantamento e fazer esses investimentos necessários para o desenvolvimento desse setor tão importante para a nossa cidade, quanto ambiental, quanto também social. Tchau.